Sabemos que um Buster Call pode destruir completamente uma ilha, mas a ilha não vai desaparecer, pois mesmo devastada, continuará a mostrar sua face sob as águas. Se olharmos, por exemplo, para os testes nucleares que foram feitos no mundo real, que ocorreram nas ilhas que ficam localizadas no oceano pacífico, veremos que nem mesmo as explosões nucleares seriam suficientes para conseguir afundar uma ilha. Então temos Pluton, arma ancestral que é dito por ter um poder de afundar ilhas, como uma única arma pode destruir uma ilha inteira? Temos navios voadores, submarinos, ilhas inteiras que são literalmente um navio, como Pluton pode superar tudo isso? Para saber esse segredo, primeiro precisamos olhar para o local que Pluton está escondido e somente Nico Robin sabe a verdade. Claro, agora vocês também vão saber, mas deixo avisado, mantenham isso em segredo, pois nas mãos erradas o mundo inteiro de One Piece não será mais o mesmo. Quer saber onde está localizado o navio Pluton e como é o seu verdadeiro funcionamento e poder do navio mais destrutivo de toda a série de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal, alguns fatos, algumas teorias para tentar localizar o lugar exato onde Pluton está escondido, incluindo o seu funcionamento e o seu verdadeiro poder. Quer explodir sua mente? Assiste até o final porque está bem legal esse vídeo, mas acima de tudo espero que você se divire. Até novo no canal? Se inscreve, deixa um like e agora com vocês a localização e o verdadeiro poder de Pluton. O Pluton original foi construído em Water 7 há mais de 800 anos, mas isto não significa que esteja na cidade aquática. Existem provas de que literalmente se encontra em Arabasta. Nico Robin ao mentir sobre o Poneglyph não conseguiu enganar Sir Crocodile que afirmou que poderia encontrar esta arma de destruição sozinho sem depender daquele bloco enigmático. Era apenas uma questão de tempo, uma vez que ele assumisse todo o controle daquele país. Crocodile confirmou a existência de Pluton pela reação de cobra quando foi indagado sobre Pluton. Mas a questão é onde especificamente em Arabasta Pluton pode estar localizado. E eu digo para vocês, provavelmente abaixo da ilha. Pluton foi nomeado como a divindade romana Plutão, que era o governante do submundo. Oda propositalmente escolheu e nomeou esta arma antiga em homenagem ao governante do submundo para sugerir a localização e o funcionamento de Pluton. Ele está no submundo ou no subterrâneo. O que significa que possivelmente está logo abaixo de Arabasta. Lembre-se quando Luffy foi afogado por Sir Crocodile com a sua habilidade curiosa de fazer areia movediça. Crocodile além do seu poder característico de Loguia também consegue sugar a umidade das coisas. E esta areia movediça que surgiu do nada só é possível se houver claramente uma fonte de água subterrânea sob a areia. Por isso o Crocodile foi capaz de afogar Luffy utilizando areia movediça, porque a água flui de uma fonte subterrânea. Também é provável que Pluton está em um rio subterrâneo localizado abaixo de Arabasta. Mas calma que temos uma localização mais específica e possível de onde pode estar. Mas é provável que Pluton sim se encontra nesse momento em um rio subterrâneo abaixo de Arabasta. Faz sentido porque os navios de guerra são literalmente para a guerra marítima. Não teria sentido estar sob a areia. Assim que Pluton for encontrado ele será retirado de Arabasta para uso usando diretamente esse rio subterrâneo que se encontra abaixo da ilha do deserto. O que reforça bem essa tese galera é a história de capa de Gedatsu chamada Vida Acidental no Mar Azul de Gedatsu. Talvez uma das histórias de capas mais importantes ao lado da viagem lunar de Enel. Depois que Gedatsu caiu do céu ele acabou pousando em uma ilha chamada Ocário. Ele começou a ajudar Goro a cavar túneis subterrâneos. E assim que Gedatsu derrotou o Dirty Boss ele também se juntou a essa escavação desses túneis subterrâneos. Eles conseguiram chegar curiosamente a um oásis que fica localizado em Arabasta cavando diretamente da ilha Ucari. Lá eles conheceram as pessoas de Arabasta e então um túnel da ilha das fontes termais de Ucari foi oficialmente inaugurado na ilha de Arabasta. Onde até mesmo temos uma passagem da princesa Vivi se banhando nas águas termais. Então Arabasta e a ilha Ucari estão conectados por túneis com rios subterrâneos. Eu duvido que o Oda gastaria o seu tempo nesta história de capa para nada. Ainda mais quando pensamos em Gedatsu que é um personagem que não tem qualquer relevância para a trama ou andamento da série. Por que gastar tempo contando esta história de que existem rios subterrâneos que se ligam a Arabasta? Possivelmente um prenúncio da localização de Pluton. É provavelmente o precursor de um grande evento que vem por aí. A descoberta do navio de guerra subterrâneo. Que está situado possivelmente em uma fonte de água subterrânea. Mas onde especificamente Arabasta Pluton pode estar? É bem provavelmente que esteja localizado logo abaixo do palácio de Alubarma. Se pegarmos a história da família Nefertari. Eles se juntaram aos 20 reinos no passado para derrubar o reino antigo. Mas por algum motivo não específico. Eles não quiseram viver na Terra Santa ao lado dos dragões celestiais. Possivelmente o ancestral de Cobra se arrependeu do seu ato. E viu o perigo de Pluton. Mas ainda sabendo das maquinações que acabaram surgindo naquele período do recém inaugurado governo mundial. O ancestral Nefertari deve ter tomado a sua decisão. Pois viu que queriam colocar as mãos no navio. Não à toa as armas ancestrais são um dos motivos de por que ler poneglyphes. É proibido pelo governo mundial por conta do risco que elas oferecem. Se olharmos para o mapa de Arabasta podemos nos questionar de por que a cidade foi construída no topo de um planalto tão alto, tão grande. Por que o interior daquele platô não é acessível. A menos que você entre pela escada secreta que nos leva a câmara do poneglyph logo abaixo do túmulo dos reis. Pluton provavelmente está escondido logo abaixo do palácio de Arabasta dentro daquele platô de Alubarna. Abaixo da tumba dos reis aonde especificamente fica o poneglyph de Arabasta. Para termos um poneglyph ali e mesmo a câmara dos reis que é bem estranha significa que tivemos obras de uma antiga civilização dentro daquele planalto. E é bem possível que também exista uma fonte de água subterrânea logo abaixo de Alubarna na parte inferior do planalto. Crocodile sempre soube que Pluton estava localizado em algum lugar de Arabasta. Ele passou anos tentando conquistá-lo ou descobrir sua localização. Ele tinha tanta certeza que Pluton estava em Arabasta que decidiu ficar por lá desde muito cedo. Temos um fato muito curioso sobre o passado de Crocodile que talvez muitos fãs desconheçam. No capítulo 762 quando Lau esfaqueia Corazão ele está lendo um jornal e nesse jornal temos uma notícia sobre o próprio Crocodile. Yoda comentou essa notícia no SBS 78. Crocodile se estabeleceu em Arabasta muito cedo e esta notícia aconteceu na época em que Lau tinha apenas 10 anos e do Flamingo 25 ou seja 16 anos atrás a partir desse momento. Crocodile tinha 30 anos na época daquela notícia. E ele é muito semelhante a Luffy segundo o próprio Oda quando jovem. O nome de Crocodile se espalhou pelos mares com um ímpeto incrível. Mas logo depois que ele foi admitido nos Chichibukais aos seus 20 anos de idade ele tentou lutar contra o próprio Barba Branca onde foi completamente derrotado, ganhou sua cicatriz no rosto e perdeu a sua mão. E ele foi em direção ao reino de Arabasta justamente nesse período que foi apresentado nos jornais se tornando um herói que caçava piratas. Em outras palavras, aquele artigo do jornal era algo relatando os atos de heroísmo de Crocodile na época. Ele então com seus 30 anos. Então Crocodile enfrentou o Barba Branca e possivelmente descobriu algo de Pluto. Então Crocodile conquistou o coração do povo fazendo aparições públicas. Se tornando um Chichibukais, se tornando um herói para o povo. De Arabasta ao perseguir outros piratas. Isto fez com que ninguém nunca suspeitasse que ele era o grande cérebro por trás de tudo de ruim que acontecia na cidade de Arabasta. Temos a Baroque Works que usavam o pó de dança secretamente para fazer com que a cidade capital recebesse uma quantidade enorme de chuvas. E as pessoas não suspeitaram de nada até que começaram a notar que as outras cidades no entorno estavam ficando abaixo do normal no questão de chuvas. E eles trouxeram esse pó de dança para o país. E quando foram questionados apenas disseram que aquilo era uma entrega para o rei. Crocodile sutilmente começou a plantar discórdia entre o povo e o rei. Isto levou o povo a realmente pensar que o seu rei estava por trás da falta de chuva. O que acabou gerando que os cidadãos mais jovens de Arabasta estavam começando a formar as ideias de rebelião. Tudo o que o Crocodile sempre quis. Para garantirem que essa rebelião fosse impulsionada. Vários membros da própria Baroque Works acabaram se juntando às fileiras desses rebeldes. Chegando até mesmo a se tornarem oficiais próximos de Coza. O líder, o jovem amigo de Vivi que se tornou o líder desse exército revolucionário. Croco plantou uma guerra civil para facilitar seu trabalho de procurar o seu verdadeiro objetivo. Lembre-se da passagem da torre do relógio em Alubarma. Crocodile estava planejando lançar uma bomba com um raio de explosão de aproximadamente 5 quilômetros. Mas eis que surge Pell e se sacrifica levando a bomba para o céu onde ela por fim foi detonada. E tudo começa a fazer sentido. Crocodile é muito inteligente. Ele descobriu antes de iniciar a sua operação que Pluton estava sob Alubarma. Mas ele queria evitar causar qualquer tipo de comoção. Ele queria obter Pluton e o trono sem qualquer interferência direta do governo mundial. Afinal ele era um Shichibukai e não podia chamar uma atenção contrária ou negativa para aqueles ao qual ele estava aliado. E é por isso que ele até mesmo contratou Nico Robby para ler o Poneglyph dizendo a localização real de Pluton. Assim ele passou anos ganhando a confiança do povo e tentando incriminar o Rei Cobra. Em vez de simplesmente bombardear a cidade para conseguir obter Pluton que está localizado abaixo da ilha. Mas ele acabou percebendo que seu plano poderia vir a falhar a qualquer momento. Então com um plano de backup, um plano B, ele colocou uma bomba na torre do relógio. Pois mesmo que seu plano original falhasse, ele ainda conseguiria obter Pluton após bombardear a cidade toda e encontrar o que queria dentro do subsolo. Bom, então se Robby dissesse a Crocodile a localização de Pluton naquele momento em que leu o Poneglyph. Ele teria obtido todo o controle de Arabasta e de uma arma ancestral. O que acaba sugerindo que Pluton estava bem próximo do lugar onde Cobra, Robby e Crocodile estavam. Mas aqui entramos em uma grande questão. O que é Pluton e como um navio pode estar no subterrâneo? Quando somos apresentados inicialmente aos conceitos de Pluton, somos levados a supor que é um enorme navio de guerra que pode simplesmente destruir qualquer tipo de inimigo. Considerando a notoriedade de Pluton, podemos facilmente assumir que ele é um risco ao governo mundial. Muito, muito poderoso e talvez muito estranho. Algumas dicas que reforçam bastante o poder de Pluton são as reações de Frank e de Iceberg sobre o navio. Quando eles falam das plantas que deveriam ser utilizadas caso Pluton original fosse achado e reativado. Frank questiona como os humanos podem construir aquilo. E Iceberg reforça perguntando por que alguém construiria aquilo. Por fim Tom encerra nos dizendo que se algo assim fosse trazido de volta, o mundo seria completamente destruído. O ponto crucial é que a existência do navio como um todo representa um risco para o mundo de Orpice. Mas vimos uma variedade de navios no mundo de Orpice. Todos eles insanos e poderosos. Temos um navio voador que pode ir até a lua. Temos um navio que é um submarino. Temos um navio que é uma ilha inteira. Temos navio de gigantes. Um navio que pode operar em terra. Temos o próprio Thousand Sun que utiliza cola para o seu funcionamento. E pode decolar em saltos incríveis. Mas nenhum deles tem qualidades que os tornem destruidores do mundo. E eu não creio que Pluton seja um navio convencional com que estamos acostumados. Não vai ser um encoraçado que flutua sobre as águas. Temos que nos lembrar que Pluton está diretamente ligado ao submundo ou ao subterrâneo. Em qualquer outra forma de navio, Pluton estaria sempre nas águas ou mesmo acima delas. Pelo que já vimos e foi mostrado. Mas e se Pluton realmente for o governante do submundo? O governante do subterrâneo? E se Pluton for um navio de perfuração? Um navio broca que pode passar por qualquer coisa. Seja terra, aço ou mesmo o próprio magma ao qual pode ser liberado por todo o oceano. Onde ele iria se resfriar e formar curiosamente ilhas. Sabemos que as armas ancestrais só se tornam armas dependendo de quem as usa. E Pluton no passado pode ter sido construído para criar ilhas e não as destruir. Na Red Line temos duas passagens para cruzar os mares. Temos a montanha reversa e curiosamente um buraco que fica localizado no muro intransponível da Red Line. Que é dito por ser inquebrável. E esse buraco fica onde temos a ilha dos Tritões. É a única passagem para o novo mundo. Talvez Pluton possa até mesmo trespassar a Red Line por conta de seu poder de perfurar qualquer coisa. E inclusive é ele que deve ser utilizado na destruição da Red Line. Formando por fim um mundo, One Piece. Uma peça, um mundo unido por todos os mares. Um bom ponto que posso colocar para vocês para reforçar isso é em Water 7. A cidade que lentamente está afundando. Water 7 costumava ser em terra firme. Mas com o passar dos séculos a água começou misteriosamente a subir. E o povo de Water 7 começou a construir novas casas e edifícios no topo dos edifícios mais antigos para conseguir sobreviver. Mas por que a ilha de Water 7 afunda? É só nos lembrarmos de um dos pontos mais misteriosos dos mares de One Piece. Eles lobby que tem condições únicas e extremamente estranhas. Entre elas temos uma grande cachoeira em volta da ilha levando a água a lugar algum. Apenas um enorme e vazio buraco negro. Embora não haja água lá embaixo ela precisa ir para algum lugar. Mas para onde vai esta água que cai em Endes Lobby? Possivelmente é redirecionada para Water 7. E é por isso que a ilha lentamente está afundando. E conta com sistemas de drenagens. Se lembrem das conexões subterrâneas que Gedatsu nos apresentou e achou. E Endes Lobby pode ser uma verdadeira amostra do que Pluton pode fazer. Se lembra que as armas ancestrais só se tornam armas dependendo de quem as usa. Elas não foram criadas ou existem para este propósito. Mas Pluton foi configurado desde cedo para cair em mãos erradas. Senão Oda não colocaria plantas secundárias para combater o navio original. E agora Arabasta caiu e as notícias correm pelo mundo. Sutilmente alguém se move para alcançar o pior navio de todos. E é isso galera. Esta pode ser a localização de Pluton e o seu verdadeiro poder. O que você achou? Ficou confuso? Explodiu a mente? Espero que você tenha gostado, se divertido. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Compartilhe este vídeo e chame seus amigos aqui para o canal. O final é de vocês. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.